Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa presto a noite E já sei por onde começar Um lugar para encontrar Copacabana Para passear na beira-mar Copacabana Depois do mar abri a luz Copacabana Eu esperei por essa noite Toda semana Um bom jantar Depois dançar Copacabana Um bom lugar para se amar Copacabana A noite passa tão depressa Mas vou voltar lá pra semana Para encontrar um novo amor Copacabana 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 A noite passa tão depressa Copacabana 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 O que é isso?